E aí galera, tudo bem com vocês? Eu é o Lorde aqui mais uma vez para uma dica de Lorde e hoje eu vou de abertura de caixa, olha só gente, caixona que chegou para mim com mais um desapego e esse aqui é uma queima de estoque, tá bom? Muita promoção, produtos novos, mas com o valor que só o Lorde tem e se aí você do outro lado em algum momento comprou perfume, cosmético demais e hoje já não sabe o que fazer com tanto produto, quer desapegar vou deixar aqui no box de informação o meu WhatsApp para você possa negociar comigo porque eu faço desapego para você e também tem um grupo de vendas exclusivo onde eu posto todas as novidades que chegam para lá, tá certo pessoal? Então sem mais enrolação, vamos abrir essa caixa que tem muita coisa Essa cliente, ela fez a negociação comigo e me mandou várias caixinhas de mimo, de presente Wayne, vou mandar algumas caixinhas de presente para você porque de repente alguém quer dar um presente e você já vai ter as sacolinhas, as caixinhas da Natura, gente Lindo Muito obrigado, Cida Você é top Tenho certeza que o nosso desapego aqui vai ser um sucesso Gente, linda, as sacolinhas vieram várias Então se você aí do outro lado quer dar um presente eu tenho sacola para mandar para vocês Olha só gente E aqui a gente vai abrir São muitos produtos, nessa caixa vieram mais body splash, hidratantes, produtos desse tipo Mas tem algumas coisinhas, ó, novidades que talvez vocês ainda não conheçam Então vamos lá Ó, primeiro item, lembrando que eu ainda vou precificar E esses itens são novos, tá certo? São novos Então vai ser um precinho de Lorde Esse aqui não é desapego Esse aqui é queima de choque Ó, da Eudora Esses aerosóis da Eudora são a perfeição Esse aqui, ó, proteção durante 48 horas E eles tem moléculas, gente Tem micro moléculas Que depois que você passa lá nas axilas Elas vão, como é que eu posso dizer Liberando mais e mais e mais perfumes Eu já cheguei a usar esses aerosóis na axila E pessoas me elogiaram como se fosse o perfume São muito erosos Esse aqui é do E Do perfume de Eudora, né? Maravilhoso Veio pra mim também o outro aqui Deixa eu ver se também é da Eudora Esse aqui é o The Blend Esse aqui, ó, olha The Blend Show de bola Esse aqui é o aerosóis do The Blend Poderoso Disponível Veio também aqui, ó Ai, deixa eu tirar esse aqui de cima Esse aqui, ó Boat Baby, Colônia da Lua Já tem umas clientes Que gostam de perfumes assim de bebê Dessa proposta, dessa pegada Aqui eu já tô pensando em algumas pessoas Mas se você tá vendo esse vídeo aqui Com antecedência E quiser qualquer desses produtos É só me chamar no WhatsApp Ou entrar no meu grupo Oi, não, ah, vi seu vídeo lá Tem tal produto que eu gostei E queria a preferência nele É só falar que aí a gente já Organiza isso pra você, tá bem? Outro produto que veio pra mim Olha aqui, ó Caixinha do Homem Especiarias Do Perfome E depois eu vou tá fazendo um vídeo Com todos os natural homens que eu tenho Acho que eu tenho um monte, gente Um monte mesmo Provavelmente uns 10 diferentes aqui Em estoque Com bastante unidades disponível Veio o Homem Especiarias Outro que veio aqui pra mim, ó Esse aqui é o hidratante É hidratante? É, exatamente É o hidratante corporal madeira em flor E eu já tenho o... Da linha Ecos O... A colônia, aquela grande Desse mesmo... Desse mesmo perfume Da madeira em flor Ela dá pra fazer um kit top de linha O que mais veio pra mim? Ó, veio esse sabonete aqui Essencial 110 gramas Sabonete em barra Veio aqui, ó Um hidratante da La Piel De Eudora Biosensitive Proteção intensiva da pele Ação calmante Top de linha Novinho, ó Ah, eu adoro esses... Esses... Estoques que vem pra mim Com muita coisa assim Gente, é pra ser de autocuidado Que vão além da perfumaria Entregam hidratantes Creme de mãos Desodorante Rolon Aerosol Ah, é show de bola Shampoo Condicionador Condicionador Tá aqui, ó Também da La Piel Na mesma linha Biosensitive Esse aqui é o Rolon Show de bola Próximo item Vamos ver Olha só um Luna De 30ml Versãozinha aqui, ó Edição especial Show de bola Perfume para Cabelos Olha aqui, gente O perfume é cabelo Da linha de Luna E eu tenho também O perfume em si Dá pra fazer Kitzinho também Veio também Alguns aqui, ó Da linha Serve Esse aqui é Amêndoas Doces A linha Serve É uma linha que sai muito Aqui na minha mão O pessoal gosta muito Desses olhos Da linha Serve Veio um Do Amêndoas Doces Esse aqui é Do Pimenta Rosa Depois eu vou até Olhar no meu histórico De conversas Se tem algum aqui Que já tenha Gente interessada Em algum desses Serve Esse aqui Pimenta Rosa Também E outro De Pimenta Rosa Vieram Três unidades De Pimenta Rosa Tá O que mais Esse aqui É um caiaque Mas vai ser o que Ah, um desodorante É um desodorante Antitranspirante Rolando a caiaque Ó Até então Não tinha recebido Nenhum desse aqui Ó Disponível Tá Veio aqui Esse aqui É um creme Para as mãos Vem ser É isso mesmo Creme para as mãos Cereja e avelã Disponível Veio aqui Ó Um hidratante Também Na antiga Espada Orquídea Anui 50ml Ó Disponível Veio também Aqui ó Da Avon 5 Delicate Isso aqui É da Da linha De Higiene Íntima Feminina Com extrato De camomila Também Primeira vez Que eu recebo Produtos assim Bem feliz Com essa caixa Justamente Pela Pela Diversidade Eu adoro Essa diversidade Esse aqui É outro Também Sabonete Líquido Íntimo Veio aqui Também Vamos ver Aqui Da Boticário Opa Um Florata My Blue Esse aqui Eu tenho certeza Que vai sair Rapidinho Mulherada Gosta Dessa linha Florata Nossa Mais assim Lacradinho Olha só Gente Esse aqui É um Watchplay Pink Da Mary Kay Primeira vez Que eu recebo Um desse Show de bola E olha a validade Todos esses produtos São novos Como eu falei Para você Que isso aqui Não são desapegos Isso aqui é queima de estoque É diferente Tá bom Com o que é que o Lorde trabalha Desapego Desapego Aquelas Aquela linhagem De produtos Que as pessoas Compram Usaram Experimentaram Não gostaram Deixaram parado E querem desapegar Promoções Promoções Que eu trabalho Com grandes promoções É basicamente Isso aqui São queimas de estoque De produtos Sejam perto Da validade Ou produtos Dentro da validade Ou produtos Com validade Super estendida Como esse aqui Então é diferente Queima de estoque É uma coisa São produtos Que já foram Experimentados Ou usados Foram deixados De lado E Queima de estoque Não né Tipo desapego E queima de estoque É literalmente Grandes promoções Que eu faço aqui Esse aqui é da Kroos Ó Limpeza de pele Nossa As meninas vão Amar Amar isso aqui Olha só gente Isso aqui ó Eita Far away Olha só gente Isso aqui é o que Um desodorante Corporal Spray Far away Primeira vez que eu recebo Também Tem o outro aqui Vamos ver o que é Tá segue Show de bola Ó Eu recebi lá O O Perfume de cabelo Né Da Luna Recebi aqui também O desodorante Hidratante corporal Opa Agora tem um kit Completo Perfume Aqui o hidratante Corporal E o perfume De cabelo Pra que é melhor Pessoal Quem que garante Aí seu kitzinho Já me chama Ó Veio aqui um feminino Nisso aqui É um festival de humor Festival de humor Ainda não tinha recebido Então aqui ó Novidade aqui no estoque Do lote Próximo Recebi esse aqui Cuide-se bem Do Bob Esponja Isso aqui é o Body Splash Gente Do Bob Esponja Que fofura Olha que lindo Deve ser uma delícia Disponível também Primeira vez que eu recebo Muita coisa nova Muito bacana Veio esse aqui Também é da Avon Que perfume É um Black Essencial Black Essential Real Disponível masculino Esses aqui são o que? Refil Esse aqui é do Essencial Luna Biografia 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 também Kayak Tem até o precinho Aqui em cima Mas ó gente Não vai ser esse preço não Tá bom? Meu preço é outro Preço do loja é outro Eita Isso aqui ó gente Olha só isso aqui ó Baronês Mareta Parfum 15ml Isso mesmo A Maritá Que é aquela marca de café Ela tem perfumes Ela já lançou perfumes Ó Ela mandou esse aqui ó De 15ml Novidade Zona Inclusive Acho que já teve até Resenha desse perfume Lá no canal do Thay Acho que sim Se o pessoal Dar um Google aí Lá no YouTube Colocar o Thayguara Maritá Deve aparecer alguma coisa Veio também aqui Pra mim ó Da Kayak Creme Corporal Hum Acho que é outro Sabonete líquido E eu tenho Perfume do Kayak Tradicional Então já tem Kits aí gente E esse aqui ó Esse aqui é Creme Para as mãos Pou para as mãos Pou para as mãos Esse aqui já é um Açaí o que Bruma Facial Hidratante Olha só Novidade Isso aqui eu não conhecia Também esse produto Show de bola O que mais Que veio aqui Pro Lord Esse aqui é meu Primeiro humor Desodorante Hidratante Corporal Eu tenho O refume Então aqui já dá Para fazer kit Também Vem um refil Aqui ó Gente Esse aqui é do Macadamia Hidratante De 400 MBL Tá Próximo item Vou ver o outro Aqui ó O Bote Baby Colônia do Sol Eu tenho O da Lua E esse aqui é do Sol Caixinha linda né Disponível também Para vocês que amam Cheirinhos de bebê E esses aqui Estão na validade Dá para comprar Até para o filhinho De vocês Esse aqui é o que Gente Natura Home Sabonete Corpo Três unidades Ó Também tem Um Natura Home Já dá para fazer kit Gostei Porque aqui dá Para fazer bastante kit Esse aqui é o que Sabonete Do CSAWOOD Duas unidades Veio para mim também Ó Olha isso Um breu branco 200 ml Gente Olha isso aqui É lindo Isso aqui é top O cheiro disso aqui O frasco é mais ou menos Assim Eu já tenho um breu branco Aqui em casa Esse aqui é o segundo Água de banho Veio outra caixa De sabonete Um liso Um liso Um liso Um liso Esse aqui A mulherada vai brigar Por isso aqui Ó liso 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 Disponível Novo E agora Body Splash Esse aqui é o Body Splash Macadamia Veio para mim também O Body Splash Aqui do Romain E Fodiamora Eu acho que teve Até um dia Que o moço Estava atrás De isso aí Veio aqui O Body Splash Chá de camomila E lavanda Veio aqui também O Body Splash Outro Macadamia Olha o outro aqui Esse aqui Vai sair rapidinho Esse aqui É um Mecos Maracujá 150 ml Rapidinho sai Outro dia Tinha uma pessoa Atrás Dessa aqui Depois eu vou ver Quem aqui Tava atrás dele E por fim Gente Esse aqui Avon Magix Controle de Brilho E oleosidade Esse aqui é um Prime 30 ml Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Quem quiser adquirir Algum desses produtos Já me chama Eu ainda vou Precificá-los Mas Quem já é Costumado a me comprar Sabe que o meu preço É imbatível Tá bom gente Então é isso Beijo Lord E tchau Tchau